Você mentiu pra mim, e eu acreditei, brincou comigo sim, eu me enganei. Chamou ele de nego gostoso, como faz comigo, fumou do meu beck com ele, aí que mora o perigo. Disse pra ele vem cá, vem, e conseguiu me abusar, mas foi você que vacilou, vem. Eu errei por te chamar de amor, você bagunçou comigo, deixou minha cabeça louca. E até bugou o meu juízo, quando beija minha boca. Você bagunçou comigo, deixou minha cabeça louca. E até bugou o meu juízo, quando beija minha boca. Você bagunçou comigo, e eu acreditei, brincou comigo sim. Eu me enganei, chamou ele de nego gostoso, como faz comigo, fumou do meu beck com ele. Aí que mora o perigo, disse pra ele vem cá, e conseguiu me abusar. Mas foi você que vacilou, eu errei por te chamar de amor. Você bagunçou comigo, deixou minha cabeça louca. E até bugou o meu juízo, quando beija minha boca. Você bagunçou comigo, ah... Você bagunçou comigo, ah... Você bagunçou... Você bagunçou comigo, ah... Você bagunçou comigo... Eu vou deixar tu arrumar tua bagunça. Eu vou deixar tu arrumar tua bagunça. Eu vou deixar tu arrumar tua bagunça Eu vou deixar Eu vou deixar tu arrumar tua bagunça Eu vou deixar tu arrumar tua bagunça Você bagunçou comigo Eu vou deixar tu arrumar tua bagunça